Bota no ar. Foram quatro dias de buscas pelo corpo do homem de 57 anos. Essa imagem mostra o trabalho do corpo de bombeiros dentro da água. Veja que a água turva dificulta a visibilidade. Os mergulhos foram realizados durante todos os dias para tentar localizar a vítima a uma profundidade de 20 metros. Segundo o corpo de bombeiros, o homem teria tentado fazer a travessia de 150 metros a nado em um trecho até a casa flutuante próximo ao rio Lambari. A vítima foi encontrada pelos bombeiros próximo a essa casa flutuante após emergir a superfície. A perícia da polícia civil esteve no local.